Bom pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo de Warsp no canal E hoje pessoal, vou estar gravando aqui Quest Liga Sem Corrente Pra quem não sabe, essa quest é necessária pra você liberar o mapa de Aivondio E também pra você ter acesso às torres de Berengar Então, é uma quest muito top, eu curto demais fazer ela Você tem que matar alguns boss no território inimigo E conforme você vai completando as missões, você vai ganhando a reputação de Liga Sem Corrente E só lembrando que quando você fica full reputação Você consegue comprar esses itens aqui no Mercador de Nardir Que são os itens muito top Eu super aconselho você estar comprando eles Se você for do nível 15, 18 Ainda dá pra você estar usando esses itens aqui que é bem top Bom pessoal, hoje eu vou estar contando com a ajuda de um grande amigo meu O Hunter Troll, acho que todos vocês conhecem né Agora ele tá com o Ranger dele Então já vamos pegar aqui a nossa primeira missão Que é o Guarda de Granito Então aqui conta um pouco da história né Da Quest, então eu não vou estar detalhando Se você quiser ler, você dá uma pausa no vídeo aí E lê aí a história Então a gente completando essa missão aqui A gente ganha 250 de reputação Então é isso aí pessoal Peço muito a ajuda de vocês Avaliar o vídeo com like Isso ajuda demais o canal crescer tá O vídeo bem avaliado com like O YouTube começa a divulgar o meu canal E também a divulgar os meus vídeos Ultimamente eu tô um pouco ocupado Por isso eu não tô gravando vídeos Por isso a frequência de vídeos no canal caiu demais Então peço muito a ajuda de vocês Apoiando o canal, deixando o like Deixa aí nos comentários alguma sugestão de vídeo E assim que eu tiver com o tempo pessoal Vou soltar todos os vídeos aí pra vocês tá Então se você não for inscrito Já se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos beleza Bom, meu parceiro aqui já tá Já tá aqui na cave Ranger Troll Então vamos aqui matar o primeiro boss Que é o Guarda de Granito Vamos ver se tem aqui MC Ó, o boss tá vivo pessoal Acho que vai ser bem fácil Às vezes ficam uns MC aqui farmando né No boss Só que estamos aqui Ainda no evento de primavera E acho que por esse motivo O boss tá vazio pessoal Então essa é uma boa hora Pra você que tá com Quest Liga Sem Corrente Fazer essas missões né Tenta aproveitar esse tempo aí Que tá todo mundo focado lá no mapa do evento Pra você concluir essa missão Então acabamos de matar o boss Vamos coletar aqui o item da Quest Então tá aí pessoal O primeiro boss Foi fácil Então agora vamos Entregar aqui Essa Quest Bom pessoal Bom pessoal Então já estou aqui Em Nardir Vamos entregar aqui a Quest Guarda de Granito E já vou ganhar aqui 250 De reputação De Liga Sem Corrente Agora temos que matar o Gar Shag Que é um outro boss Que fica lá no território MC É um Como se fosse um gigante né Ele fica numa caverna Então Aqui como vocês podem ver Já ganhei 250 De reputação Beleza pessoal Então vamos Em direção aqui O boss Pra gente Chegar no boss A gente tem que passar por cima Da T4 Dos MC né Geralmente é bem difícil né Porque Tá sempre MC Passando por aqui Daí torna essa Quest Muito difícil né Mas como falei Estamos num evento de primavera Então Eu acredito que a maioria Dos players estão lá Farmando no evento Fazendo as Quest Então eu acho que vai ser Uma boa Beleza Só lembrando pessoal Eu gravei um vídeo Com Com alguns parceiros Aí do Youtube Foi Danrock Chico Foi o Cass Acho que o Rafone Também participou O WS Notícia O vídeo ficou Muito bacana Eu vou deixar o link Aqui na descrição Depois que esse vídeo Aqui acabar Você dá uma passadinha lá Já deixa o like Deixa um comentário Que o vídeo Tá muito top Nossa Deu nem graça O Ranger Tá Tá muito apelão Então passa lá O vídeo Que tá muito bacana E Mais pra frente Vocês vão ver Muitas parcerias Nossa aí De vídeo Mais um MC Aqui Um Charme Leve 28 Já foi Então mais pra frente Vocês vão ver Muita parceria De vídeos Aqui No canal A gente tá A gente tá planejando Aí uns vídeos Bem bacana Então eu acredito Que vocês vão gostar Então já estamos chegando Aqui perto do boss Acho que o melhor trajeto É você vir Escondido por aqui Fazer esse trajeto Que eu fiz Não vem pelo Pelo caminho Senão você vai encontrar MC E vai dificultar Ainda mais Essa missão Então o boss Fica aqui Nessa caverna Você pode ver Ali o pontinho Verde no mapa Indicando Que aqui É o local Da quest Ó Tem um MC Farmando ali Pessoal Acho que não vai ser Problema pra nós Vamos aqui Matar as aranhas Geralmente Fica muito MC Farmando aqui Muito E agora vai ser de boa Só tem um Também estou com Ranger Troll Né mano Olha lá Já está Metendo flash Nossa Já derrubou Você é louco Então está aí Pessoal Estamos no local Do boss Agora tem que Só aguardar Ele Renascer Bom Estamos esperando Aqui Mostra aqui Os itens Do Troll Pessoal Olha aí Como é que está Pelão Cara Full mais 10 Você é louco 7 PVP Monstro Full speed Full vampirismo Top né Pessoal O link Do canal dele Vai estar aí Na descrição Beleza Passa lá Se inscreve O canal Do cara É top Está fazendo Live Toda semana Passa lá Se inscreve No canal Do Troll WS O link Vai estar aí Na descrição Então O boss Já nasceu Pessoal Já está Já está Caindo o boss Muito fácil Muito fácil Pessoal Muito fácil Agora é só Coletar aqui O item Da quest Lembrando Pessoal Não esqueça De coletar O item Da quest Beleza Não é só Matar o boss Ó Tem alguns MC aqui Mano Já passei Logo No invisível Estou acostumado Com o Rug Até eu Comprei uns Percaminha Ali Porque Faz falta Invisível Pessoal Estou usando O mago Aqui Sinto Muito Falta Por isso Eu comprei Esse Percaminha E O propósito De eu ter Criado Esse mago Como eu falei Nos últimos Vídeos É Criar Conteúdo Inclusive Já estou Gerando Conteúdo Aqui Para o canal De quest Liga Sem corrente Que vai servir Para eu fazer Mais um Vídeo Lá na frente Que é Como liberar O mapa De Ai Vondio E também Vou fazer Um vídeo Fazendo As missões De Labirinto Beleza Então Então é É Isso Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado O Próximo Boss Vai ser Elemental Do Lago Então Se você Gostou Não Esquece De avaliar O vídeo Com Like Se Inscreve No Canal E Muito Em breve A Frequência De Vídeo No Canal Vai Voltar Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Então Até A Próxima Falou Vídeo